Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Marshall, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Marshall Gameplay, vídeo de FIFA 2019. É moleque, hoje a gente vai fazer o draft, como vocês viram aí na thumbnail a gente vai fazer um draftzinho e vamos ver, vamos tentar buscar a nossa primeira vitória no draft do PC porque no Xbox a gente ganhou e no PC todos os drafts que nós fizemos até o momento a gente perdeu fizemos dois, eu acho, e perdemos dois, então vamos tentar aí a nossa primeira vitória, beleza? É o seguinte rapaziada, antes de irmos para o vídeo, você já sabe, chega esmurrando, detonando, destruindo esse botão do like se inscrevendo no canal, se ainda não for inscrito, compartilhando o vídeo com todos os seus amigos para ajudar o canal a crescer e a gente chegar logo aí nesses 10k, 10k até o final do ano, Marshall tira a barba, beleza? Então bora lá para esse draft e ó, vai ser show de bola, vai ser, espero, espero que seja show de bola então vamos lá rapaziada, deixa eu colocar aqui o headset, vou colocar aqui o headset e beleza bora lá para o vídeo, bora lá, bora, 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 bora Então a gente tem aí 4-3-1-2, 3-4-3 em linha, 4-5-1 ofensivo, cara 4-5-1 ofensivo é uma boa, né? É legal, é legal 4-4-1-1 e o 4-5-1 E eu acho, cara Em linha, mano Ó, 3-4-3 em linha é legal e 4-5-1 ofensivo também é legal, cara Mas eu vou, eu vou de 3-4-3 em linha, molecada Bota a cara, e agora? É dúvida Rapaziada, eu vou de 4-5-1 ofensivo e vamos ver o que vai dar com esse esquema tático Vamos ver aí, ó, capita rosinha Rosinha ali ó, tá ligado sempre que aparece aquela taja rosa É porque vem carta boa E veio aí, cara, Lukaku, Hazard, Mkhitaryan Eu vou de Hazard, né? Vou pegar o Hazard aqui É... Vamos tirar o nosso lateral direito aí Vamos ver quem que a dona EA vai nos mandar É azul É... Acho que eu vou de tripier, cara No Totem, na terra Tripier, tripier Lembrando que esse não é um draft de desafio, rapaziada Então se você tem aí alguma sugestão para draft de desafio Como a gente fez só os barbudos e tal Deixa aí na descrição do vídeo, beleza? Vamos vir aqui para a nossa primeira cartinha reserva E vamos ver quem vai vir Olha lá Ô moleque Aí sim, hein? Eu não vou nem falar nada Pior que Pogba também seria uma boa O Sanches também, mas... Ai, cara Eu vou de ferido com o time, mano Legal com o time, né? Vamos aqui para os reservas Vamos ver aqui quem vem, quem vem Vamos voltar para o time principal Vamos ver quem vai ser o goleiro Vamos tirar o nosso goleirão Espero que venha um goleirão mito Goleirão mito Vamos, vamos Capricha, capricha, capricha Mano, vocês perceberam, né? Todos os drafts que eu falo Para caprichar Eles não capricham, cara Não capricham Eu vou pegar o Claudio Ramos aqui O português Claudio Ramos 78 de over É uma sacanagem, hein? Vamos tirar aqui o nosso primeiro meia Vamos ver aqui Isso, isso, isso Olha lá De balinha, rapaz Mas o De Bruyne Cara, o Ericsson Nossa, putz É até complicado escolher, cara De bala, Paillé De Bruyne, Mictorian E o Ericsson Eu gosto Putz, curto para caramba Futebol de todos Mas eu vou de De Bruyne aqui Que tem um over melhor aqui Vamos voltar aqui para a reserva Do lado de cá Vamos para o banco Porque a reserva ali começou mal, né? E no banco vai vir Olha, o banco está mal, cara Tem... Oh! Lukaku Olha aí, cartinha especial do Lukaku Não preciso nem falar nada Olha, a mão deu até uma suada agora, rapaziada Deu até uma suada Vamos continuar aqui no banco Porque o negócio está bom para caramba, mano Vamos ver aí, ó Olha lá É, é Vamos falar assim Continua bem, bem, bem Mas a gente tem aí jogadores Vou pegar o Rafinha, cara Vou pegar o Rafinha do Barça Vamos aqui para o nosso reserva aqui Vamos ver se começa a melhorar as coisas ali na reserva E... Melhorou Melhorou E muito, cara A gente tem um ensino E agora Acho que eu vou pegar Eu vou optar por pegar Um meio campo Um Jorginho aqui, ó Para ver se a gente consegue mais entrosamento Que ele joga no Chelsea Deu até uma dor no coração agora Deixar passar aqueles dois ali Mas fazer o que? Faz parte Vamos tirar nosso primeiro zagueiro Vamos ver aqui a zaga Vamos, vamos, vamos Olha aí, rapaziada Vou pegar o Dante Mentira, rapaz Vou nada, velho Vou pegar o Godinho aqui, ó Vou terminar logo Quero terminar logo essa reserva aqui Que eu não gosto muito da reserva aqui, ó Olha lá Essa aqui eu não vou nem falar nada Vou pegar o FB aqui Do Crystal Palace E boa Vamos voltar aqui para o banco, rapaziada Do EA Capricha Quebra esse paradigma E capricha Olha aí Só porque eu falei Caprichou assim Com uma cartinha Vamos dizer assim A cartinha é especial Mas é um over de 80, né mano? Então não foi aquela caprichada maravilhosa Olha o Brozovich, cara Acho que eu vou pegar o Brozovich, mano Eu vou pegar o Brozovich Eu queria muito pegar A cartinha especial do Masquerando ali Mas eu vou pegar o Brozovich Porque ele joga Na nossa Internacional do Corazone Então eu vou pegar a Internacional aqui, ó O Brozovich vem para o time Vamos voltar aqui para o time principal Vamos tirar aí o nosso Lateral esquerdo, rapaziada O que vai vir na nossa lateral esquerda aí? Ih Eu desanimou Vamos pegar o Gaiá aqui, ó Meia direita, molecada Vamos ver o nosso meia direita do time Vamos caprichar Então, né? Então, né? Cara, eu vou pegar o Brazuca, velho Vou pegar o Rafinha Vem, Rafinha Vem para nós aí, meu irmão Vamos terminar aqui embaixo aqui, rapaziada Vamos pegar aqui os reservas Vem que vem, vem que vem Vem que vem Olha lá Olha lá Olha lá O Masquerando saiu de novo, hein Vamos pegar o Masquerando, molecada Vamos pegar o Masquerando A última cartinha Da nossa reserva Do nosso banco Olha ali Moleque Vem aí o Mito O William Rapaz Isso aí Só que ele veio de ponta esquerda, né? Para complicar um pouquinho a nossa situação ali Mas a gente vai arrumar um lugar para ele nesse time Vamos tirar aqui o nosso próximo zagueiro Quem vai vir Quem vem Quem vem para o time É o Vou pegar o Brazuca, mano Só porque é brasileiro Porque é complicado, hein? É complicado, hein? É complicado Vamos tirar aqui o nosso banco de reserva Tá indo muito bem Vamos ver se a gente consegue uma outra Nossa, caraca Duas cartinhas ali Acho que vou pegar o Rovedes, cara Ou não Vou pegar o Demarcus aqui, ó Que é do Atlético também aqui E vai dar entrosamento Então vamos tentar fazer um time aí com entrosamento legal Espero que consigamos, né? Mais uma aqui do banco Mais uma Olha aqui, dedos cruzados Só o Skriniar, cara Mito Skriniar aqui da nossa Internacional Vem aqui sem pensar duas vezes Eu vou pegar agora aqui o nosso meio campista Quem vai vir aqui Opa, 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 opa Olha lá o Iniesta, cara E agora? Iniesta e o Ham City, cara E agora, hein, cara? Mano do céu Ó, tem o Dembélé O Dembélé do Tottenham também aqui O que tá aqui na frente A gente tá ali com Ai, cara E agora, hein? Aqui, ó Aqui ele já dá liga ali Porque joga na mesma liga O Iniesta, cara Não vai dar liga com ninguém ali Porque foi embora, né? Da liga espanhola Mas ele não vai dar liga não, mano Napolitano Eu vou pegar o Dembélé, cara Dembélé O Iahamendi Eu vou pegar o Dembélé Tem mais drible Defesa Físico Dembélé do Tottenham Vai vir pro time, molecada Vamos tirar aqui A nossa última cartinha Do banco de reservas Olha lá A gente tem o goleiro da Juventus Aqui agora Pra ajudar Com o over de... Ô, rapaz Mas tem aqui o mito De Gea, cara Você tá vendo como que é? A cartinha especial Ela te chama Mas olha aqui, cara Mano Reflexo de 94 Eu vou de De Gea, né? Então, beleza Vamos terminar o time aqui Vamos tirar o nosso homem gol Depois do meia Vamos deixar o homem gol Por último A cereja do bolo Vamos ver quem que vai vir aqui Na meia Vai ser o Bruno Fernandes Caraca, hein, mano? Eu vou pegar o Bruno Fernandes Tem um over maior E por último E não menos importante Lembrando que a gente tem Um cartinha especial Pra colocar aqui Como atacante, né? Vamos ver O que que vai vir aqui, cara? Nossa senhora Lewandowski, cara Olha aqui O Griezmann O Lacazette Meus amigos Cara Complicado, hein? Tá complicado E agora? A gente pega o Leva Eu pego aqui O Griezmann, cara Eu vou de Griezmann, cara Vou de Griezmann Vou de Griezmann Vou deixar a cartinha especial Passar Eu vou tirar agora Não, na verdade Eu vou acertar o time Primeiro aqui E depois a gente tira o técnico Beleza? Eu vou acertar aqui E já volto Então é isso daí, molecada O time ficou Bom pra caramba, cara Infelizmente Eu não consegui Um entrosamento Aqui na nossa linha defensiva Do lado direito Não rolou Um entrosamento bom aí Pelas peças Que nós temos aqui Pra poder colocar Na zaga ali E na lateral Beleza? Então ficamos aí Com o Lukaku De Bruyne Eu coloquei Obviamente tá de ponta Mas o Willian joga ali pela direita Tá improvisado ali Mas a gente conseguiu Uma classificação de 86 Com um entrosamento de 74 Agora vamos tirar aí O manager Vamos tirar do técnico aí Torcer Pra que venha um técnico bom Que aumente um pouco mais O entrosamento aí O técnico vai ser aqui O Diego Martínez Ele dá mais dois De entrosamento Então de 74 Vamos a 76 Em trouxamento Cara, foi um draft Muito bom Cara, foi um draft Muito bom Temos aí nove jogadores Da Premier League Seis da La Liga Santander Cinco jogadores brasileiros 88 de ataque 85 de meio campo E 84 de defesa Foi um draft legal Foi um draft legal Classificação geral Do elenco aí Ó Um meia a dois Foi muito bom Quem sabe aí E a gente consiga uma vitória Hein, molecada Já encontramos aqui Rapaziada O nosso primeiro adversário Eu vou jogar aqui Com o uniforme Do Milan Vai embaçar ali Vai ficar meio Meio parecido Eu vou ter que jogar Com o uniforme aqui Que eu não sei Que time que é Já que o cara Vai com aquele uniforme Do FIFA Ultimate Team Ali, ó Fute 19 Então, bora lá Para a partida Vamos torcer aí Para que consigamos É um bom resultado E o time do cara Olha lá Felipe Anderson Hazard Nemito É, o time do cara É bom, é bom Mas olha lá Sérgio Ramos Cara, eu acho que dá Eu acho que dá A formação dele é apertadinha Nosso time ali Joga bem pelas laterais A gente vai abrir o time É legal, é legal A não ser que Olha lá O cara já está fazendo Algumas substituições ali Provavelmente ele pode mudar O jeito do time jogar Para a gente Ter que se adaptar A uma outra estratégia Diferente dessa Que estamos tentando Aqui em mente Beleza Vai começar a partida 0x0 A bola é deles Começa o jogo Olha aí, molecada Bela roubada de bola Olha o William Partindo no meio Vai o William Na velocidade Seu mito Aí ele roubou a bola Não roubou Nossa, cara Eu pensei que ele tinha Pegado a bola Eu apertei para roubar de volta Mano, não era para ter chutado Mas está aí A nossa primeira finalização Molecado Olha aí A jogada saiu Deu certo ainda Vamos sair jogando rápido Aqui Olha a bola Sobrou com o Debelet Fez espaço Bateu Defesaça Do goleiro Rapaziada Deixa eu me acertar Na cadeira A gente tem um escanteio Importante agora Aqui, rapaz Tomara que Dê certo Bola na área Olha o Lukaku Hum, a bola vai sobrar Jorginho Bate para o gol Irmão Bateu nas águas Lá, machucou o jogador Dele ali Eu acho O jogador ficou caído Lá no meio da área Se enroscou com o nosso Zagueiro lá É mais um escanteio Molecada Vou meter essa bola Na área Vai 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 Screen Ah, cabeceira Puxão Caraca, moleque Que goleirão vito dele, hein, mano Que goleirão vito Ih, olha a jogada Saído Nossa, mano Do céu Que goleiro é esse dele Meus amigos Que que é isso, mano Que que é isso Olha o Debelet Quase abre o placar ali Quase abre o placar Não dá Vamos tentar aqui Um pouco mais perto Do Lukaku Mas não pode ser muito perto Senão o goleiro sai na bola, cara Caramba, aí Vamos tentar aqui Não vai dar Aqui vai ser o screenar de novo Vai, vai, vai Nossa, o goleiro saiu, hein Ai, cara Hum, deu certo Ai, eu errei o passe E agora, molecada Tome contra-ataque, velho Tome contra-ataque Vamos segurar Vamos tentar segurar Chega o Ilha Isso, Ilha Chegou para dar a força Vamos fechar aí Vamos fechar Isso Segura Segura Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, moleque Tira Hum, moleque Quase Essa bola aqui Desvia aí, mano Mata o goleiro, hein Cuidado Escanteio Cobrança na entrada Na área Cabeceou Olha aí E agora, moleque Nossa, ia dar um toquinho Por cima, cara Se dá certo Isso ia ser lindo Ah, moleque A gente está jogando Tão bem, cara A gente está jogando Tão bem Para tomar um gol Assim, mano Olha lá O Elia Hazard ficou sozinho O cara até cortou Mas o time está jogando bem, molecada A gente está jogando legal Ah E agora, mano E agora O cara saiu O cara caiu A conexão do cara Será que a gente vai ser penalizado Perder nossos FIFA Points Ah, mano Não acho, velho Cara, a gente ficou com a derrota, velho Ah, mano Pô, FIFA Oi, hein Arruma isso aí, cara Problema de conexão, mano Olha aí, cara O cara fez um gol Quitou a partida aí E beleza Sacanagem, hein, mano Sacanagem, cara É isso aí, rapaziada A gente vai ter que tirar Vai ter que parar o vídeo aqui Abrutamente Vamos ter que cortar aqui Pô Ajuda aí Compartilha com todo mundo aí Mostra para todo mundo Fala aí Tá difícil, cara Se a EA não arruma essas coisas aí O cara fez o gol A gente perdeu a conexão Sei lá Se o cara quitou O que é que aconteceu E fomos totalmente prejudicados aqui, cara Pô, a gente estava com um time bom Jogando bem pra caramba O cara conseguiu achar um golzinho de cabeça lá, mano Sacanagem isso aí, velho Sacanagem E mais bacana Porque Infelizmente a EA Ela não dá ajuda para todo mundo, né Dá para os grandes Os FIFA Points Eu tenho que pagar do meu bolso ali Para conseguir comprar aqui Para trazer o draft para vocês E infelizmente fiquei no prejuízo Total, né Porque não consegui nem trazer um vídeo inteiro Rapaziada Sinto muito Infelizmente não tem muito que eu posso fazer Espero Que pelo menos aí A montagem do elenco tenha sido legal E Bola pra frente, né rapaziada Vamos tentar pensar no próximo vídeo aí Beleza? Muito obrigado você que acompanhou o vídeo aí Até o finalzinho Grande abraço Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON